Nem o azul do mar consegue ser tão lindo Tão lindo é o nosso mar de amor Que me leva ao céu quando estou contigo Contigo eu sou um sonhador Chego a ver estrelas nessa imensidão Quando consigo navegar seu coração E pego carona nessa onda que varreu O meu destino nessa luz, nessa paz Que me reduz O seu prazer me satisfaz Eu tenho medo Que o nosso sol não venha amanhecer Eu tenho medo Não deixe o sonho se perder Não sei nadar Só sei amar você Eu tenho medo Que o nosso sol não venha amanhecer Eu tenho medo Que o nosso sol não venha amanhecer Só sei amar você Nem o azul do mar consegue ser tão lindo Que o nosso sol não venha amanhecer Que o nosso sol não venha amanhecer Que o nosso sol não venha amanhecer Quando estou contigo Contigo eu sou um sonhador Chego a ver estrelas nessa imensidão Quando consigo navegar seu coração E pego carona nessa onda que varreu O meu destino nessa luz, nessa paz Que me seduz O seu prazer me satisfaz Eu tenho medo Que o nosso sol não venha amanhecer Eu tenho medo Não deixe o sonho se perder Não sei nadar Não sei nadar Só sei amar Só sei amar você O nosso sonho de prazer Eu tenho medo Que o nosso sol não venha amanhecer Eu tenho medo Que o nosso sol não venha amanhecer Não sei nadar Só sei amar Só sei amar você Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo